Música Agora o cara, acho que foi o cara que você mais narrogou, o cara que deixou mais famoso Careca Careca, você acha? Ele falou Foi o Careca? Foi o Careca? Outro dia Carecone É, e o Evahí, e o Evahí, né? Você quer ver? Outro dia o meu filho foi, o Alexandre foi fazer um... Uma matéria no Santos O Serginho mandou um abraço, quer dizer, não mandou um abraço, ele gravou o que o Serginho falou O Chulapa? Chulapa, porque o apelido de Chulapa, fui eu que dei pra ele É mesmo, não sabia Sabe por quê? Que legal Ele tem uma mandioca que é uma chulapa Onde tem bambu tem flecha Não, não é puta Zé Não, não é puta Zé, não é puta Zé, piroca É o puta aqui de Bengala mesmo? Serginho, Chulapa é por isso? É a marreta do menino? É a marreta do cara Então é o Serginho Marreta agora Não, surgiu o Chulapa Eu não sei Agir o tamanho da chulapa Ele andava muito... Peladão no... Os caras começaram a... Sabe que ele tava dopado com um negócio que ele tomou? Eu levantei o cara, defendi o cara até onde eu podia É... E ele diz que é muito reconhecido por isso Que legal Então quer dizer que o Chulapa vem daí Então... O cara da Bengala E eu achando que o Chulapa... Foi por causa do pé Não, e eu não achava que era porque o cara chutava forte Não, porque ele é gigante, cara Eu pensava que era... Uma vez um amigo meu foi fazer teste pra jogar no Santos E eu lembro que nós fomos ver Ele morava em Santos A gente acabou com conhecer a Vila, né? O caralho E tava treinando o time E depois saíram O Serginho veio falar com a gente Mano, ele é do tamanho desse teto aqui, mano Ele é enorme Pô, você olhar pro cara assim, ó Então quer dizer que o Serginho Chulapa Caralho, o Chulapa O Serginho Chulapa Carecone Carecone também fui eu O que mais? Você quer ver? Confira comigo no replay Confira comigo no replay Foi, 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 foi ele Carioca O craque da camisa número 10 Não, você não É uma época que você tava fazendo assim, não Eu mudei muito Eu sei Eu lembro que você fazia assim Palmeira, atenção, olho no lance Aí É Pra você dizer quem foi É Do Palmeiras Foi ele Foi, 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 foi ele Agora Eu vou contar uma coisa Aí você mandava assim, ó E 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 O craque da camisa número 9 Era muito legal E vai fazer a gol pra cacete no Palmeiras, né bicho Eu mudava muito, entendeu O tempo ia, por exemplo, no pau No pau Bateu na trave Então eu vou explicar uma coisa Era no pau porque a trave era de pau De madeira E teve uma época que eu descobri, quando eu fui a Lima, fazer um jogo, que a trave era de ferro. Aí eu falei, porra, era de ferro. Agora fudeu, né, né? Aí eu falei assim, durante a transmissão, descobri que a trave é de ferro. Vocês preferem no pau ou no ferro? Lógico. Fiz uma pesquisa. O que vocês preferem, lógico. Os caras continuaram no pau. No pau, é. É, que no pau você fazia... No pau! Sabe quem encontra comigo de pau sempre? No pau, Júnior! O Júnior... Crack Júnior. Júnior, Crack Júnior. Júnior, Crack Júnior. Joga, pelo amor de Deus. No pau! É, o Júnior é... Esse jogador é... Brilhante. Que jogador. Que se não me falha a memória, posso estar falando alguma bosta. Eu acho que o Júnior... É... É... Leuve Gildo, o nome dele. Leuve Gildo, o Júnior. Ele nunca teve uma lesão. É mesmo? Caralho! Jogou bola sem lesão. Porque ele corria na praia, ele fazia exercício na praia, ele não teve lesão no futebol. Caralho, eu gosto muito de jogador. Esse jogava muito, pelo amor de Deus. Diz que ele... Eu acho que tem uma história de que ele não teve lesão. Loucura isso, né? O cara não teve lesão, assim, de operar joelho. Se trata. Não, se cuidava e... Não bebe. É, não tinha lesão. Não teve lesão. Não fazia merda. Nunca deixou de jogar por lesão. Loucura isso aí. Outro cara que eu adoro, cara. Foi companheiro na Copa. Pode ser fake news, hein? Porra! Na Copa da Itália, Zico. Zico. Cara, o Zico jogou num... Jogou num time lá. Udinese? Udinese. Udine, na cidade de Udine. Ele tava numa folga e ia receber uma homenagem em Udine. Aí ele falou, você quer ir comigo? Falei, vamos, porra. Não tem nada o que fazer aqui. Vamos pra Udine, porra. Vamos embora. Tudo pago? Tudo pago, ele corre. Pós, porra. A melhor coisa que tem. Tudo pago é o melhor que tem. Você conhecendo coisas novas, melhor. Ai, cara, hein? O Júlio vai dar uma olhada, hein? Bora! Tá dando aquela olhada no celular. Dando aquele bisu no X-Video. Tomando aquela comitina. Vendo aquele X-Videozinho. Vendo um pornozão. Hum, que delícia, hein, bonitão? Tudo é a imagem que me ajuda. Vai lá, chulapa. Entendeu? Mas vamos lá. Foi pra Udine. Vamos pra Udine. O cara de lá, o prefeito, mandou um puta mercedão pra levar a gente. O Udine é um presépio. E tão bonitinho a carinha, sabe? Tudo ajeitadinho. As casinhas antiguinhas. É, tudo bonitinho. Aí enfiaram nós no hotel, legal, cadava no seu. Aí teve um puta de um jantar. Porque ele falou, olha, leva a gravata aí. Terno e gravata. Aqui tem um jantar aí. Aí, puta de um jantar. Puta homenagem pro galo. Aquela logo da Band no jantar. É, com o zóio da Band. O cara não tem pé, né? O cara vai com o negócio da Band, né? Puta mim vigo, né? Jantazão. No dia seguinte fomos conhecer a cidade. Passear. Passear. O Zico me levou. Teve outro almoço no dia seguinte. E voltamos. Porra. Tudo pago. Porra. Conheci o Udine. Tem coisa melhor. Jantei, almocei de graça. Comeu bem. Comi bem. O que mais você queria? Nada, porra. Com o Zico ainda. Com o Zico ainda. Porra. Galinha de Quintino.